Quantas vezes a gente já não chegou aqui na frente dessa câmera e falou Pô, o Atlético vai ter que correr muito pra ganhar, sei lá, do Flamengo O Atlético vai ter que correr muito pra competir contra o Atlético Mineiro Pra competir contra a Libertar E no final das contas, correr muito, o conceito de raça Eles são conceitos que eu acho que eles são muito populares no futebol, né? Acho que pra maioria dos torcedores, quanto mais o time corre É natural que o time tenha um desempenho melhor Que o time consiga conquistar os seus objetivos Só que o Atlético, ele vai pra um jogo que ele é tão peculiar Mas ele é tão peculiar Que eu acho que o correr muito não é a solução Eu acho que o correr muito pode ser o primeiro passo pro Atlético se complicar demais jogando fora de casa Porque a gente tá falando de um cenário que ele não é complicado esportivamente Ele é complicado geograficamente Eu acho que, assim, ter noção que o Atlético, ele tem um adversário muito mais simples Que é a equipe do Bolívar Ele tem um adversário muito mais complicado que a altitude Vai precisar ser o ponto fundamental pro Atlético traçar a estratégia certa Pra tentar trazer o jogo pra Arena da Baixada da maneira mais possível de se classificar Porque, assim, o que é a maneira mais possível de se classificar? Menor quantidade de gols sofridos Não é a maior quantidade de gols do Atlético feito Se o Atlético vier com zero no placar Mas sem sofrer gol A classificação, ela tá basicamente garantida Na Arena da Baixada Eu falo isso sem querer ser arrogante O Atlético vai ganhar do Bolívar na Arena da Baixada E não precisa ser nenhum vidente pra cravar isso A diferença dos dois times é muito grande Por isso que ele precisa voltar vivo na altitude Por isso que ele precisa ser inteligente na altitude Talvez, nesse jogo contra o Bolívar Seja o único Daqui até a final E se Deus quiser, o Atlético vai chegar a final Que o Atlético vai precisar ser mais inteligente do que raçudo Do que competitivo Vai precisar muito mais usar a cabeça Pra entender o que fazer do que correr E disputar cada bola e duelar Porque, por exemplo, se fosse Atlético e River Plate Meu discurso seria Cara, o Atlético vai ter que correr pra cacete Porque pra você ganhar do River Plate no Monumental Você tem que correr muito Pra você ganhar do River no Beira Rio Do Inter no Beira Rio Você tem que correr muito Pra você ganhar do Flamengo no Maracanã Do Fluminense no Maracanã Você tem que correr muito Mas se você correr muito contra o Bolívar Na altitude Você provavelmente vai se embolar E eu trago O jogo contra O The Strongest Que foi a grande goleada que o Atlético sofreu na altitude Como exemplo disso É um Atlético até os 30 minutos do primeiro tempo Um Atlético até os 60 minutos De jogo E o Atlético Perdidaço Nos últimos 30 minutos do jogo O último terço do Atlético Contra o The Strongest É o que faz a gente Sofrer aquela goleada E voltando no tempo Me faz Ficar muito mais confiante Pra esse jogo O fato que naquele jogo A gente não tinha ninguém Pra controlar Essas ações do Atlético O Atlético Ele vai precisar Desse jogador cerebral Pra saber a hora de desacelerar Pra saber a hora de acelerar E esse jogador É o Fernandinho Mas acho que cada jogador Ele vai precisar Saber o seu limite É muito importante Que fisicamente O Atlético Ele tenha noção De até onde ele deva ir O Atlético Não vai pressionar alto o Bolívar Pressionar alto o Bolívar Pode gerar um ou outro lance De perigo pra gente Mas pressionar alto o Bolívar É um convite Pra gente se enrolar O Atlético Ele não vai fazer Perseguições longas Porque fazer Perseguições longas Você vai cansar mais Você vai se desgastar Mais rápido Então assim Há um cenário Pra gente Entender Que mais vale Ser inteligente Do que mostrar Disponibilidade Pra competir A disponibilidade Pro Atlético Competir contra o Bolívar Ela é Marcar em bloco baixo Sai pontualmente Em transições Sabe Porque a gente vai pegar Um time Que não é um grande time É um time Que eu considero Inclusive Bastante limitado Mas ele é um time Que ele é muito corajoso Ele é um time Que ele sabe Que ele precisa Da altitude Ele sabe Que ele precisa Dessa vantagem Geográfica Que ele tem E é um time Que tenta fazer o máximo Pra conseguir Essa vantagem Tanto que se classifica Num grupo Que tem Barcelona de Guayaquil Num grupo Que tem Cerro Portenho Que também Se você for comparar São times melhores Do que o Bolívar Mas por exemplo O Bolívar tem quase 60 finalizações Nos três jogos Na fase de grupos Da Libertadores Quase 60 finalizações E lembrando O Bolívar Tomou 5 finalizações De contra-ataque Nesses três jogos Então assim É um Bolívar Que consegue controlar Muito bem as ações Então acho que Como é a melhor maneira De surpreender o Bolívar Cara Bloco baixo Protegendo a área Protegendo a entrada Da área Proteger a entrada Da área Acho que é fundamental Rapaziada Proteger a entrada Da área Talvez seja Mais importante Do que proteger a área Porque é um time Que chuta muito de longe Muito, muito, muito De longe Se tu pegar O jogo Contra o Cerro Portenho São três, quatro Bolas na trave Só em finalizações De longe Então Fernandinho Eric Vitor Bueno Se jogar por ali Canob Se jogar por ali Eles vão ter que fazer Esse acompanhamento Na entrada da área Muito claramente E assim Um Atlético Muito concentrado Eu sei que A altitude Ela também causa Confusão mental Vários e vários E vários jogadores Que passaram por lá Falaram que ficavam Meio confusos Que ficavam Meio desnorteados Mas é muito importante Esse nível de concentração Porque As variações Da bola As variações Das corridas Tem corrida Que você sente mais Tem corrida Que você sente menos E se você não estiver Muito focado No jogo Você vai acabar Se perdendo Então Tem que ser um Atlético Muito comedido Tem que ser um Atlético Muito Correto Sensato Talvez a palavra Talvez a palavra Que melhor Defina As necessidades Do Atlético Nesse jogo É sensatez Se o Atlético Fugir dessa sensatez Provavelmente Vai ser um Atlético Que vai se perder No jogo Isso vai dificultar Muito o nosso caminho Então assim Então assim A Cateó Vai Ser um pouquinho Diferente Nessas apostas Na Cateó Nesse jogo Lembrando que Utilizando o código Três pontos Na Cateó Você ganha 20% de bônus A Cateó Vai fazer a cobertura Completa Da rodada Da Libertadores Os jogos De todos os brasileiros O jogo Do Atlético Mas eu não sei Se é um bom jogo Pra gente apostar Esse jogo Do Atlético Não O jogo Onde vai se exigir Muito do Atlético Um jogo Que é muito caótico Um jogo Que como eu falei Não tem só o fator Dos dois clubes Tem um fator Extra Que é esse fator Geográfico Então assim Talvez valha Olhar Assim Deixa eu pegar aqui Qual é a rodada Da Libertadores Pra ficar mais fácil E a gente conseguir Entender Os principais jogos Aqui Porque se a gente For olhar Argentina Júniors E Fluminense River Internacional Acho interessante Apostar no River Flamengo E Olímpia No Maracanã Acho interessante Palmeiras Atlético Mineiro Nesse momento De crise Acho legal Apostar no Palmeiras Deportivo Pereira Independente Del Valle Vejo um favoritismo Grande do Del Valle Então Nessa rodada Da Libertadores Olharia Pra outros caminhos Sabe Mas voltando A falar Sobre essa questão Eu acho que vários jogadores Vão ter uma importância Muito grande Sabe Acho que o Bento Vai ter uma importância Muito grande Na hora de botar o time Pra correr Ou na hora de segurar Um pouco mais o time Não que o Bento Tenha que sair por baixo Todas as bolas Acho que se o Atlético Tenta ter a posse Ele vai naturalmente Se enrolar também Porque é um Bolívar Acostumado a pressionar Vai ser um Bolívar Que vai entrar em disputas Ali em confrontos E acho que tem chance De roubar a nossa bola A gente vem tomando Alguns gols Assim De falhas Na saída de bola Mas acho que o Bento Ele vai ser muito importante Pra ter esses respiros Todo cruzamento Na área O Bento sair Ganha alguns segundos Toda oportunidade De tiro de meta Tenta botar a bola Mais longe possível Pro Bolívar Demorar a voltar Então assim Ganhar esse tempo Vai ser importante O Bento vai ser muito importante Pra esses respiros Acho que o Kaique Vai ser muito importante Na questão das rebatidas Nesse jogo Sabe Muitas bolas cruzadas O Bolívar Ele tenta a todo momento Tá cruzando bola E um zagueiro de 1,95 1,96 Vai ser muito importante Já falei sobre isso Então essa segurança Que o Kaique traz Vai ser Vai ser legal pra caramba Acho que no meio campo É impossível a gente Não falar do Fernandinho Eu queria muito Ter o Christian Porque acho que Christian e Fernandinho São esses caras Com mais capacidade De ficar com a bola Christian e Fernandinho São esses caras Com mais capacidade De tal ritmo do jogo Sabe De manter a bola No pé do Atlético Mas como a gente Não vai ter o Christian Essa responsabilidade Cai muito sobre o Fernandinho Não sei se o Vidal Fisicamente Ele tá preparado Pra entrar no jogo desse Se esse cara também Pra segurar mais a bola O Vidal Quando jogou com o Fernandinho Ele foi melhor do que O Vidal Sem o Fernandinho Também não sei Se é jogo pro Vidal O Vitor Bueno Acho que É um Vitor Bueno Que precisa Pensar mais Em prender a bola Com o Atlético Do que resolver O mais rápido possível Se ele jogar E se a bola Chegar nele Em alguns momentos Acho que o Vitor Bueno Ele tenta acelerar muito Todas as jogadas O Vitor Bueno Ele precisa ser Um pouco Mais lento Assim Nessa tomada De decisão Sabe E acho que A comissão técnica Ela precisa passar Esse recado Pros jogadores Não adianta você Com muita sede ao pote É que nem videogame Você tem aquela Barrinha de energia Aquela barrinha de energia Você dando muitos Piques na altitude Ela vai acabar Mais rápido Então você tem que Dosar seus piques Você tem que saber Quantos piques Você vai dar Nos primeiros 30 minutos Nos 60 minutos Nos 90 minutos E a área médica Do Atlético Vai ser muito importante A preparação física Do Atlético Vai ser muito importante Para orientar esses jogadores Não tem como você Sair do Brasil E ser extremamente Competitivo Na altitude do nada Precisa de orientação Precisa que esses jogadores Eles tenham A maior O maior Diálogo possível Com o setor de saúde Ali do Atlético Para que todos Estejam Da melhor maneira possível Sabe É um jogo difícil É um jogo de libertadores É um jogo de oitavas De final São 90 minutos Para trazer esse jogo Para a área da Baixada E eu reforço Se o Atlético Trouxer o jogo Para a área da Baixada Se o Atlético Se mantiver vivo Na área da Baixada O Atlético Vai se classificar Contra o Bolívar Eu não tenho dúvida Alguma disso Mas tipo assim Zero Mas precisa ser inteligente E a inteligência Passa pelo comando técnico E a inteligência Passa por dentro de campo Vai ser fácil? Acredito que não Mas também Está longe De sempre possível Passa por dentro de campo Passa por dentro de campo Passa por dentro de campo